Rápido, tático, com jogo prático, sistema de defesa completamente intacto Jogando com a leveza de um monge asiático, vendo com a clareza o que é um time de galáctico Disposição 100% é mil grau, dividida de cabeça direto pro hospital Recuperação, relâmpago, sobrenatural, 10 dias depois em campo disputando nacional 10 mil cairão a sua direita, mas tu não cairá porque um justo nunca rasteja Prevalecerá a conduta dos que almejam ser o fruto diferente da variada colheita Vontade não me falta e eu protesto, fui taxado de otário procurando ser honesto Torcida de pela saco, nunca mais passo por perto de quem não fala comigo com o mesmo dialeto E agora não adianta chorar, jogador de seleção quem mandou me esculachar E agora não adianta cobrar, quando me tem ruim vocês vou partir pra comemorar Rodrigo Caio, iluminado, minha conduta como homem e meu futebol exaltado Rodrigo Caio, iluminado, provando a todos que os bons sempre serão exaltados Rodrigo Caio, iluminado, minha conduta como homem e meu futebol exaltado Rodrigo Caio, iluminado, provando a todos que os bons sempre serão exaltados Cria de São Paulo, SP, revelado como joia no São Paulo, FC Cavalo de Troia, programado pra vencer, se quiser bater de frente, se prepara pra perder De goleada, defesa não passa nada, e o ataque acelerado Explosivo igual granada, detonando adversários como se não fossem nada Contemplando torcedores que lotam arquibancadas, nós tem talento, condição e moral Brasileirão, libertadores, campeonato mundial, nós tem amor e tradição sem igual Pra torcida do Flamengo, um salve especial, pra toda massa que pede raça É com essa energia que nós conquistamos taças, Flamengo amassa, fazendo graça É com essa empatia que a nação me abraça Rodrigo Caio, iluminado, minha conduta como homem e meu futebol exaltado Rodrigo Caio, iluminado, provando a todos que os bons sempre serão exaltados Rodrigo Caio, iluminado Minha conduta como homem e meu futebol exaltado Rodrigo Caio, iluminado Provando a todos que os bons sempre serão exaltados